E aí galera, como vocês estão? Uma partida top aqui, eu rushei todo mundo Fiquei em segundo lugar, então confira aí o vídeo Fiquei em segundo lugar Fiquei em segundo lugar Nossa Nem precisei gastar meu bordo Fiquei em segundo lugar O cara ele foi editar pra cima de mim Na hora que ele editou Ele tomou só 3HS seguidos de SMG O que é isso? Eu nem vi esse cara aqui O que é isso? 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 2 pontos, né? 2 pontos, né? Vitória? É Half Night? É Acho que isso aí é 2 pontos por um pouquinho, né? É É É 7? 2 7 é só o campo de ar O que é isso? O que é isso? É O que é isso? 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 disputar uma comigo né pai então cara eu ele tenta roubar minha boca não consegue aí eu deixe ele aqui tomar 120 aí tenta correr de mim é o vale sem bacura tu viu não tu viu caraca, editei, picaretei, peguei, botei a escada, editei, descento e vinte e dei dois hs ai, que nervoso cuidado você tomou onde esta a pão? ai nossa cara porque aqui no meu nariz aqui tem que passar na hora que eu vou pegar a boca de alguém nossa, estourei o cara vai roubar taquio ali o cara vai roubar taquio não vai vai mas se eu não te falasse mas se eu não deixarei ficar tirando ali descarrega aqui, descarrega aqui descarrega aqui dentro da boca ta tremendo muito meu mouse ta tremendo muito meu mouse oh meu ta claro não, por enquanto pai eu não consigo roubar a boca esse cara atravessou coitado do cara ele nem viu entrar na boca ele tem que carregar tudo tem que carregar tudo tem que carregar entra pra lá, de baixo da ponte hum uai esse cara atravessa tudo eu acho tem que carregar tudo olha o que é isso? o que é isso? uai cara eu não consigo roubar um o ficaretei os caras devem ficar muito bolados borra! borra Dark! eu acho que vou fazer mais de 40 eu conheci tanta ponta na primeira partida adoro jogar assim o hype night na primeira né? é é só pegar uma arma boa tipo é só pegar umas pás do começo que eu ganho tipo isso então porração borra! caraca lógico que ela está ainda não me tirando meu atira atira ai sai daqui cuidado cuidado não não por favor você quase morreu por causa de não 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 É um recarrega tudo, fica tranquilo. O que é isso papai? É um recarrega tudo, é um recarrega tudo, é um recarrega tudo. É um recarrega tudo, fica tranquilo. É um recarrega tudo, fica tranquilo. É um recarrega tudo, fica tranquilo.